Rubem Alves foi um grande pedagogo, educador, filósofo, psicanalista e poeta brasileiro. E para contarmos a nossa história e a nossa missão, utilizaremos uma de suas principais obras, conversas com quem gosta de ensinar. Educadores são como as velhas árvores. Vamos refletir sobre essa afirmação do autor? Para Rubem Alves, os educadores são como as velhas árvores, pois possuem uma fase, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade, sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E sobre ser educador? Educador não é profissão, é vocação. Toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissões e vocações são como plantas, vissejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. E nós estamos aqui para acompanhá-los no florescer da sua vocação. Citando novamente Rubem Alves, vamos conhecer o nosso projeto Meta, mediando o trabalho com alfabetização e letramento. É de crucial importância para o educador e desta crença depende o seu sono e o seu acordar, porque com que instrumentos trabalha o educador? Com a palavra. O educador fala. Mesmo quando o seu trabalho inclui as mãos, como o mestre que ensina o aprendiz a moldar a argila, ou o cientista que ensina o estudante a manejar o microscópio, todos os seus gestos são acompanhados de palavras. São as palavras que orientam as mãos e os olhos. Por meio do nosso projeto Meta, fazemos a mediação entre nossos alunos e os alunos de escolas parceiras que precisam de apoio pedagógico no processo de alfabetização, oportunizando o crescimento mútuo de todos os envolvidos em nossas ações. A questão não é gerenciar o educador, é necessário acordá-lo. E para acordá-lo, uma experiência de amor é necessária. Já sei a pergunta que me aguarda. E qual é a receita para a experiência de amor e de paixão? Nossos campos contam com brinquedotecas para que você possa viver a experiência do brincar. Jornadas também são habitações. E ali descobrimos que cada pessoa que entra em contato com a criança é um professor que incessantemente lhe descreve o mundo, até o momento em que a criança é capaz de perceber o mundo tal como foi descrito. Nosso projeto Brinquedoteca Intinerante faz jornadas pelas escolas parceiras, levando cor, vida e movimento às crianças. Uma utopia, uma esperança, um paraíso futuro. São discursos que nascem do amor e provocam o amor. Por isso mesmo, a ação se mistura com eles, com a atividade criadora, que traz à existência aquilo que ainda não existe. Voltamos a algo dito por Schiller. Para que as ideias triunfem, é necessário que elas estabeleçam uma aliança com o impulso. E para trazer a ação, a residência pedagógica é o momento de dar vida para suas ideias e aprendizados. Vamos impulsioná-lo para sua prática educadora. Rubem Alves também resgata o mito da caverna para ressaltar a importância da filosofia. Lá no fundo da caverna, o homem sabia distinguir muito bem as sombras que dançavam contra a parede das coisas mesmas que as produziam. Se os tolos tomavam as sombras por realidade, o filósofo buscava as coisas mesmas, para contemplar a realidade, face a face, sem mediações, no conhecimento. A interpretação do mito da caverna, que é tornar o homem capaz de distinguir a fantasia, as sombras da realidade e luz, resume o objetivo do projeto Filosofia para Crianças. Permitir contato com a filosofia desde a infância é objetivo da escola, que acredita nas possibilidades do voo. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente, e ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. O projeto Cinema visa resgatar grandes referências da história do cinema, propondo debates, reflexões, misturando arte e educação para expandir nossos horizontes. E o que Rubem Alves desejava? Quebrar as gaiolas, para que os aprendizes aprendam a arte do voo. Mas para que isso aconteça, é preciso que as escolas que preparam educadores sejam a própria experiência do voo. E é isso que queremos proporcionar a vocês, futuros educadores. Experiências como mostras dos trabalhos, semana da educação, dia do brincar, gincana e desafios e ciclos de palestras. As pequenas alianças fazem uma diferença, em que o indivíduo e os grupos reduzidos ganham significação, porque é somente a partir de pessoas concretas, de carne e osso, que a linguagem é falada. E a grande questão que é colocada à educação é a possibilidade que se lhe abre de invadir uma realidade dada com novos objetos de linguagem, capazes de fazer explodir a ação criativa. Apresento a vocês nosso corpo docente do curso de Pedagogia. Terminada a investigação, terminado o momento epistemológico, terminado o conhecimento, começa o que realmente importa. E a música improvisada, composta, enche os ares. Algo novo, que nunca existira antes, da qual não se pode perguntar se é verdadeira ou falsa, invade o mundo. E o mundo fica diferente. Sejam bem-vindos, educadores.